José Alves Tabeira 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 Fica em festa toda a cidade No apoio da nossa saudade Já não vemos mais luz e tensão Oi, lari, lari, larai, lari, larai Homenagem se faz quando vivo Mas o Zé Feição é um arquivo que merece a celebração Não recebam como cobrança É apenas uma lembrança nesse canto de recordação Uma história se escreve com fatos Zé Feição, miricião, retrato Na entrada do parque do peão Oi, lari, lari, larai, lari, larai E aí E aí E aí E aí E aí E aí